Olha meninas, a Malu ganhou essa mini cozinha, aqui é a pia com armário, ali é o fogãozinho, aqui é a geladeira duplex, a Malu já colocou um sorvete ali para gelar, aqui é um armário, ali é um micro-ondas e aqui é uma mesa com quatro cabelos e aqui vem a bonequinha, ela vem com três vestidinhos e alguns acessórios e esses adesivos aqui é para enfeitar os móveis. Aí a gente, a gente, a gente, a gente, a gente tira, aqui é uma pesada já, a gente, a gente colocou tudo, ganhando fogão, na cadeira, na cadeira, na cadeira, no micro-ondas, no ramai, no milho, aqui é um cupcake, aqui são duas mulheres, essa aqui é a tia Celci e a amiga dela, a tia Celiana. Qual é que veio daqui? É essa daqui que veio com a cozinha. Essa daqui está na mão da Malu, é aquela que ela ganhou, que é das crianças que vendem essa maleta. Aí é igual. E daqui eu ganhei, aqui eu ganhei no Natal. Aí a geladeira foi desse jeito, a geladeira é duplex. Abre esse bem embaixo. Abre eu, a minha irmã, a coca sorvete do Fizz. Aí a irmã já colocou um sorvete aqui. Aqui estava vazio, aqui estava um sorvete que eu estava colocando, quando eu estava colocando o Fizz. o Fizz. Essas duas portinhas aqui de cima abrem, minha irmã, para cima. As duas abrem. Ali estão micro-ondas e essas partes de baixo ali, as duas gavetas e as portinhas não abrem, só essas duas de cima. O micro-ondas também é só de enfeite. E aqui tem as cadeiras, a gente colocou o adesivo na parte das cadeirinhas também, todas. as duas. Aí a irmã já trabalha aqui ganhando uma casinha, né? Ela vem aqui pra fazer ela, ela vem uma pera, um fogão, a geladeira, um ramainho e uma mesa. Um, dois, três, quatro, cinco. Ela vem cinco cadeiras. Quatro cadeiras, mamãe. Quatro cadeiras. Conta aí quantas cadeiras vem. Um, dois, três, quatro, né? É, a do meio é a mesa. Ela ganhou uma mesa e quatro cadeiras, mas ela tem um grande cozinhante, tem tudo aqui. Ela vai focar com essa cozinha dela, tá? Ela vem com essa janela, esse relógio que me deu, é só de banho na cozinha. Se você gostou bastante, like, se inscrever no canal, um beijo, até o próximo vídeo, tchau! Tchau menino, até o próximo vídeo, tchau!